Eu não tinha nada que fazer, lembrei-me que numa das minhas gavetas havia fotografias dos meus pais e dos meus irmãos comigo quando era pequeno. Eu fui mexer, encontrei uma fotografia e duas fotografias, uma com eles e uma da minha casa em ruínas, da casa onde nasci. Em Portugal? Em Portugal. E fiquei triste. E então escrevi isto, revivendo, a casa onde nasci. Os meus maiores que partiram vivem em mim de verdade. Estão aqui. Não saíram, moram na minha saudade. Da casa onde moravam, que a ruir vai embora, só as lembranças ficaram, mais a dor de quem a chora. No campo santo da aldeia, onde um dia eu vou morar, eu levarei na ideia a vontade de a chorar. Ai, eu não falava.